Obrigado Senhor pela oração da vitória que nós temos hoje, nessa quinta-feira de decisão, onde a nossa decisão é ser gratos a Ti. Jacó voltou depois de mais de 14 anos declarando, no dia da minha angústia, eu tive aqui em Beté um altar, e eu quero erguer agora um altar de gratidão, por aquilo que o Senhor fez, porque Ele me acompanhou, porque Ele me trouxe de volta, e Ele saiu sem coisa alguma, e voltou com tanta prosperidade, rebanhos, filhos, filhas, representando a Tua promessa, representando o Teu desejo, representando aquelas tribos, e que aquilo significaria o Israel de Deus, do qual nós hoje fazemos parte pelo Teu propósito. Então abençoe agora e dá a cada um a visão de que nós somos gratos a Ti, de que nós temos os nossos ciclos, Beté um e Beté dois, nós voltamos ao mesmo lugar onde saímos, para sermos gratos ao Senhor, por aquilo que o Senhor nos concedeu, pelos caminhos que o Senhor tem aberto, Senhor, os caminhos da nuvem, nós não queremos andar nos caminhos normais, nós temos o caminho da nuvem, nós temos o caminho da glória, nós temos o caminho que o Senhor abriu, nós temos o caminho que o Senhor estabeleceu, nós temos o caminho da Tua vitória, dá-nos esse caminho hoje, Senhor, dá-nos esse caminho agora, faz esse caminho acontecer em nossa vida, Senhor, para que os inimigos sejam derrotados, para que uma extensão completa de terra seja conquistada, para que todas as coisas na nossa vida, declarando pela Tua aliança, possam chegar no caminho que o Senhor deseja. eu quebro agora, Senhor Jesus, o espírito de ingratidão, que impede que Beté seja reconhecido, eu quebro agora os caminhos da lógica humana, que nos façam perdidos, às vezes apenas orgulhosos, nós queremos o Teu caminho, nós queremos o Teu altar, nós queremos reconhecer a Tua boa mão, e nós queremos estar contigo para sempre, nos faça viver, altares e caminhos, que glorifiquem o Teu nome, e que nos mostrem decisão, e que nos mostrem mesmo, o poder que temos da revelação, chegamos a Betéu novamente, chegamos a alcançar vitórias sobre os nossos inimigos, nos dá a marca dessa bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém.